Veja nesta edição, orientações para prevenção e combate a incêndios. Aneel aprova reajuste de energia elétrica no Pará. Com mais de 300 mil trabalhadores em greve, entenda como as paralisações afetam a vida da população. No quadro de profissões, conheça o trabalho do carimbeiro. Dom Eliseu sairá da lista de municípios que mais desmatam a Amazônia. Cáritas e movimentos da arquidiocese de Belém realizam ações e planejam o trabalho pastoral. Sírio 2012. Produtos típicos da festa Nazarena estão mais caros. E estudantes fazem desfile na abertura da Semana da Pátria. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, dia 13 de setembro, já está no ar. Olá, o Nazaré Notícias de hoje começa com um alerta. Na última semana, o prédio do Ministério da Fazenda, no Pará, pegou fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas que atingiram 8 dos 14 andares do edifício se alastraram porque havia condições propícias para isso. Veja nesta reportagem como evitar incêndios e como se comportar em situações de emergência. Incêndios acontecem por diversos fatores. Lugares onde há calor, chamados salas de origem, podem ser encontrados em qualquer ambiente. Seria justamente o local propício dentro de uma edificação que possa acontecer um incêndio. Geralmente, a gente corre atrás, dentro desse ambiente, dos pontos de calor, fontes de calor. Então, onde eu tenho fontes de calor? Eu tenho em cozinha, que pode ser lugar de cozinha. Eu tenho muita fonte de calor em instalação elétrica. O fogo se alastra por encontrar um espaço repleto de materiais que servem como combustível para o incêndio. O primeiro cuidado que a gente vê em prédio alto, edifício alto, é a questão da série de emergências. Então, geralmente, as pessoas podem obstruir ou não as saídas. Não era o caso de lá, mas digo assim, a gente já vai em prédio residencial, por exemplo, que tem muito, as pessoas colocam lixo nas escadas, nas anticâmaras, que é aquele local que vai do corredor para a escada, a gente chama de anticâmara. O incêndio que atingiu o prédio da Receita Federal em Belém encontrou lugar propício para se alastrar, o que dificultou o trabalho dos bombeiros. No caso lá da Receita, eu tinha panos de vidro totalmente vindo de laje a laje, então, com isso, houve um alastramento muito rápido, porque quebrou o vidro e entrou o fator ventilação também. Todos os prédios possuem um sistema para evitar ou mesmo conter os incêndios, mas também é necessário uma equipe que possa atender as pessoas em um primeiro momento. Bom, no caso de prédios comerciais, por exemplo, ou até residencial multifamiliar, a gente pede que as pessoas tenham, pelo menos, um treinamento mínimo. Um porteiro, ele tem que ter um treinamento, ele tem que ter feito, pelo menos, um curso de 8 horas aulas ou 10 horas aulas de brigada de incêndio, para ele saber utilizar o extintor. A energia elétrica está mais cara no Pará. O reajuste anual autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica está acima da inflação. Para residências, a alta foi de 7,49%. Para empresas, foi de 14,9%. O reajuste médio, de acordo com o Diese Pará, foi de 10%. Cerca de 1,8 milhão de unidades consumidoras em 143 municípios do Pará são atingidas pelo aumento. Segundo o Diese, os reajustes estão acima da inflação e a elevação acumulada nas contas de energia para o consumidor residencial paraense desde 1998, período da privatização, já chega a cerca de 245%. Acontece, a partir de amanhã, aqui em Belém, a terceira Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O evento tem como pauta a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e os desafios para a implementação de políticas públicas. As definições serão levadas à Conferência Nacional, que ocorre entre os dias 3 e 6 de dezembro, em Brasília. Segundo o Censo 2010, existem no Brasil 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, destas, mais de um milhão e meio é paraense, o que representa 24% da população do Estado. Mais de 340 mil trabalhadores estão insatisfeitos e em greve ou prometem paralisar suas atividades no Pará, uma situação complexa que abrange direitos trabalhistas e direitos sociais. Com os trabalhos interrompidos, alguns serviços essenciais são reduzidos, causando transtornos. Nesta reportagem você vai conhecer até que ponto as greves mexem com a vida da população. As três categorias que aprovaram greves nas duas últimas semanas são responsáveis por serviços essenciais e intransferíveis. Há maneiras, contudo, para o cidadão reconhecer se a greve é abusiva e também buscar serviços alternativos para se desvencilhar dos transtornos provocados pela paralisação dos profissionais. Você acha que as greves que estão acontecendo atrapalham a vida da população? Acho que sim. Por quê? Porque acho que eles não ficam vendo o lado do cidadão, entendeu? Que precisa utilizar, no caso os bancos, né? Eles precisam utilizar os bancos e eles só olham o lado deles. De algumas eu acho que prejudica bastante, ainda mais para quem precisa de algum serviço dessas pessoas que estão fazendo greve, acho que atrapalha um pouco. De outras, não. De acordo com o presidente da Associação de Advogados Trabalhistas do Pará, José Maria Vieira, é necessário observar se os grevistas avisaram o patrão ou a população para as possíveis greves. Essa lei, a Lei 7.783, é uma lei que regula o direito do trabalhador de brigar, de lutar por uma justa remuneração, tanto econômica quanto de condições de trabalho, do seu trabalho. Segundo a lei, fica a critério do empregador pagar ou não os dias parados. A greve dos Correios, por exemplo, deixou milhares de brasileiros receiosos quanto à entrega de correspondências. A greve nacional foi justificada pelos salários iniciais que os servidores recebem, os carteiros, no caso, com vencimento de R$ 800, um problema que envolve sindicatos e órgãos federais como o Ministério das Telecomunicações. A educação estadual e federal também levantou bandeira de greve e compromete os estudos de milhares de estudantes. Se esse prejuízo decorrer da paralisação de atividades essenciais, considerados essenciais pela lei ou pelo tribunal que está julgando aquele dissídio, a pessoa, em tese, ela pode, dependendo da situação de cada caso. Porém, o que importa considerar é que a greve, não existe greve sem traumas. Isso faz parte do próprio decorrer, da naturalidade da greve. Então, a ideia da lei é justamente que regule a permissibilidade deste direito por parte do trabalhador, mantendo, contudo, serviços considerados essenciais, tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo. A dúvida para a maioria das pessoas é se a greve é um direito constitucional. A greve é um direito constitucional garantido pela Constituição brasileira e essa lei é anterior à Constituição, inclusive, e é um direito universal do trabalhador. Ele tem o direito de lutar por condições melhores de trabalho. Isso faz parte da própria natureza, das próprias regras do capitalismo. O direito de greve também. O atleta paraense Alain Fonteles conquistou a medalha de ouro na final dos 200 metros nas Paralimpíadas de Londres. Ele superou seu principal adversário, o sul-africano Oscar Pistorius. Paraense de Marabá, Alain teve duas pernas amputadas quando tinha 21 dias de vida. Aos 8 anos, ele conheceu o atletismo e começou a competir com próteses de madeira. Aos 15 anos, ganhou sua primeira prótese de fibra de carbono. E aos 16, em 2008, disputou as Paralimpíadas de Pequim. Um dos símbolos da burocracia deu origem a uma profissão pouco conhecida, a de carimbeiro. Para conhecer este ofício, nós vamos contar a história de um carimbeiro que exerce a função há mais de três décadas. São 34 anos de profissão, uma dedicação que dá orgulho em Tavares. Eu tenho uma felicidade imensa de trabalhar com carimbo. Eu gosto, eu sou apaixonado por isso, sinceramente falando. De papel em papel, a obra do carimbeiro ganha forma. Com a tecnologia, a máquina reduziu o trabalho. Quando começou em meados da década de 70, Tavares levava horas para produzir um carimbo. O processo era todo manual. Hoje, 10 minutos são suficientes para confeccionar até 20 unidades. Eu ouvia muito pessoal falarem, ah, carimbo daqui com mais um tempo não vai existir mais, porque já vem todos no documento, é só assinar e tudo. Só que eu vi diferente, eu achava que não ia acontecer isso. Então, por isso que eu investi cada vez mais no carimbo, vendi a gráfica e fiquei só com carimbo. Só investimento em carimbo mesmo. As primeiras peças em madeiras chamadas convencionais ganharam forma de plástico. Com a modernização, surgiram os automáticos, que possuem várias formas e são os mais usados. Para os requintados, as canetas carimbos, que podem custar de 80 a 100 reais. Etimologicamente, a palavra carimbo surgiu no período da escravidão, quando os escravos africanos eram embarcados para as Américas e recebiam a marca de ferro, para demonstrar que estavam quitos com todos os impostos e as taxas devidos à coroa. O vocábulo foi incorporado à língua e seu uso passou a denominar o acessório. Virou marca indispensável em documentos. Até o tradicional preto, azul ou vermelho, agora dá espaço aos coloridos. Logomarcas estampadas na borracha ganham multicores. A gente trabalha e tem que ter qualidade no trabalho, atendimento e preço. E também se dedicar bastante, porque tem muitos carimbeiros na cidade toda, mas só que não tem a qualidade, não se importa com o cliente, não se importa com a... Então, é isso que acontece. Belém está em segundo lugar entre as capitais brasileiras com o maior número de candidatos a prefeito. Aqui na capital paraense foram registradas 10 candidaturas ao maior cargo do executivo municipal. Belém empata em segundo lugar com Fortaleza. A primeira colocada é São Paulo, onde 12 candidatos concorrem às eleições deste ano. As informações são do Superior Tribunal Eleitoral. E ainda sobre eleições, o TSE aprovou o envio de Força Federal para 39 municípios do Pará durante a realização do pleito deste ano. A Força Federal atuará em 39 municípios do Estado. Os pedidos de envio da Força Federal foram feitos pelo TRE com base em solicitações de juízes eleitorais para a manutenção da ordem da segurança pública no dia da eleição nos municípios. Mas o município do Pará deve deixar a lista dos que mais desmatam a floresta amazônica. Dom Eliseu, no sudeste do Estado, reduziu consideravelmente os índices de desmate. Quem tem mais detalhes é o repórter Ivaldo Souza. A notícia foi anunciada durante a quinta reunião do Comitê Gestor do Programa Municípios Verdes na sede da Federação das Indústrias do Pará. Para sair da lista negativa, Dom Eliseu conseguiu cumprir as principais metas do Programa Municípios Verdes coordenado pelo governo do Estado. São sete critérios para se tornar um município verde. Entre eles, a redução do índice de desmatamento, a inclusão de pelo menos 80% do território no cadastro ambiental, o licenciamento ambiental rural e também o plano de recuperação de área degradada. Mas o que se observa é que muitos municípios paraenses estão longe de conseguir esse título de município verde por conta do aumento de queimadas e também de desmatamento. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Cáritas e movimentos da Arquidiocese de Belém realizam ações e planejam trabalho pastoral. Sírio 2012. Produtos típicos da festa Nazarena estão mais caros. E estudantes fazem desfile na abertura da Semana da Pátria. Voltamos com o Nazaré Notícias. E agora falamos sobre concurso público. A companhia DOCAS do Pará divulgou edital para cargos de nível médio e superior. Os salários variam de R$ 1.047 a R$ 2.142. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50 para todos os cargos. As inscrições ocorrem no período de 13 de setembro a 22 de outubro e devem ser realizadas pelo site fadesp.org.br. As provas serão aplicadas no dia 11 de novembro. A Arquidiocese de Belém realiza por meio da Cáritas Metropolitana ações sociais, tendo como foco principal a assistência a quem mais precisa. Neste fim de semana, aconteceu o primeiro feirão da Cáritas. A renda será revertida para a manutenção das ações. Este é o primeiro feirão promovido pela Cáritas Arquidiocesana. A instituição tem como foco principal a caridade. A Cáritas é uma instituição de personalidade jurídica que tem como missão a caridade. A caridade sob o foco cristão e social. Vendo esse homem, esse ser humano, como um ser na sua totalidade e dando oportunidade de ele vir a ter uma vida melhor dentro do contexto da sociedade. O feirão da Cáritas teve sua estreia na paróquia de Santa Luzia e foi acolhido com grande alegria. É um evento no qual a Cáritas vem até a comunidade, a nossa paróquia. Também forma de fazer aquelas pessoas que precisam. Tem muita coisa boa que eu vi, roupas com etiquetas ainda que nunca foram usadas. Então muita coisa boa que é acessível à comunidade, que muitas vezes tem essa oportunidade de ver e de poder comprar. Também é um contato, eu acho, aproveita para fazer um contato com a comunidade em que vai ser visitada. Com o feirão, a Cáritas Arquidiocesana leva roupas a preços acessíveis às pessoas, além de conhecer um pouco mais a realidade da comunidade que visita. O objetivo da feira é justamente nós angariarmos fundo e também atingir uma população de poder aquisitivo mais considerável. Que aí nós vamos atingir dois objetivos. levar a missão da Cáritas, que é justamente estar ao lado das pessoas mais carentes, e também conhecer a população, ver o potencial dessa população, como nós podemos melhorar até o custo de cada peça, mediante o que nós vamos arrecadar nessa primeira-feira. E ainda sobre os trabalhos da Igreja de Belém, aconteceu também neste final de semana, o Fórum dos Movimentos e Serviços da Arquidiocese. A ideia foi planejar as ações pastorais. O Fórum dos Movimentos e Serviços da Arquidiocese de Belém existe há 14 anos e realiza importantes trabalhos na Igreja de Belém. Todos os meses, o Fórum celebra a sua unidade. A celebração da unidade aconteceu no Instituto João Bosco, no primeiro dia de setembro. O Fórum dos Movimentos e Serviços surgiu em 1998, com o objetivo de unir os 15 movimentos e serviços presentes na Arquidiocese de Belém em prol de um trabalho maior a serviço da Igreja. O objetivo era congregar num grande colegiado os movimentos e serviços que entregavam a Arquidiocese de Belém, visando realizar alguns trabalhos, algumas obras, alguns serviços em benefício da Igreja, independente do carisma e da proposta de trabalho de cada um. Todos os meses, os movimentos e serviços da Arquidiocese de Belém se reúnem para planejar o trabalho pastoral. No momento, todos os movimentos estão empenhados justamente nisso, em contribuir para a elaboração do plano de pastoral da Arquidiocese de Belém para a grande assembleia que vai ser realizada no mês de novembro. E a partir do plano de pastoral, então, nós vamos traçando diretrizes para cada movimento executar na sua realidade e também aquelas que serão realizadas em conjunto pelo Fórum dos Movimentos. Para ajudar no maior entendimento sobre a Igreja de Deus e auxiliar no trabalho dos movimentos e serviços da Arquidiocese de Belém, o Bispo Auxiliar, Dom Theodoro Mendes Tavares, realizou uma palestra sobre ecumenismo. Nós queremos continuar a divulgar a pastoral ecumênica e junto das nossas comunidades, das pastorais, dos movimentos e criar uma consciência ecumênica mais generalizada, sensibilizar as pessoas para a importância do ecumenismo como parte da missão da Igreja. Círio 2012. Começam hoje as inscrições para o 18º concurso de redação do Círio de Nazaré. Estudantes do Ensino Médio de Escolas da Rede Pública e Particular do Pará podem participar. Serão premiados os alunos autores das redações e seus professores. O concurso será realizado no dia 23 de setembro no Centro Social de Nazaré. Cada instituição poderá inscrever até dois alunos. As inscrições seguem até o dia 20 deste mês. E com o Círio se aproximando, os preços de produtos muito consumidos nesta época aumentam. O Diese Pará realizou a primeira pesquisa em feiras livres, mercados e supermercados de Belém. O resultado aponta que produtos como o pato, o frango e o tucupi já custam mais caro ao consumidor paraense. Entre os dados levantados pelo Diese, com impactos significativos no orçamento dos romeiros e turistas no Círio, está o tradicional almoço no Círio. São pesquisas semanais levantadas a partir do início do mês de agosto de cada ano, em diversos locais de vendas dos principais produtos do período, com o intuito de traçar a trajetória de preços dos alimentos, especialmente os que irão compor o almoço do Círio. A pesquisa mostra o comportamento dos preços, dos principais produtos que fazem parte da ceia, ou na realidade, do nosso tradicional almoço do Círio. Agora a gente já partiu para os levantamentos para verificar como é que está o preço do pato, como é que está o preço da maniva, tucupi, o frango e tudo mais. E a gente encontrou preços em alta e variações com certeza significativas. O pato vivo, comercializado basicamente nas feiras livres de Belém, como já era esperado, está em falta e só deverá aparecer em quantidades maiores nos últimos 15 dias que antecedem o Círio. Já o pato congelado, comercializado basicamente nos supermercados, já pode ser encontrado nas cinco maiores redes da Grande Belém, só que em pequenas quantidades. O produto da mesa, que no caso é o pato, hoje ele está variando ali na casa dos 40 reais. Ele não está ainda farto nas feiras, você tem uma ou duas aqui fazendo a comercialização dele. Se nós atravessarmos das feiras e formos aos supermercados, a gente vai encontrar o pato congelado, esse também está mais caro e está variando ali na casa dos 10 reais o quilo nos supermercados. E a gente tem também aliado ao pato, você tem outras alternativas, como por exemplo o frango resfriado, o frango congelado. Esses também, em relação ao ano passado, estão trazendo em si elevações de preço. O preço do frango congelado, por exemplo, está variando ali na casa dos 4 reais. Se eu sair daqui também no supermercado e voltar à feira, esse mesmo frango, e aí no caso vivo, está variando ali na casa dos 6, 5 reais. Então, nada, nenhum preço nesse exato momento, ao se visualizar o almoço do Ciro, está mais barato em relação ao mesmo período do ano passado. Nos últimos 22 anos, o Diese Pará vem fazendo um acompanhamento bastante minucioso com informações do próprio órgão ou em conjunto com a diretoria da Festa de Nazaré, a respeito do lado econômico que envolve a grande festa e seus reflexos na economia do Pará, com a geração de emprego e renda. Mas para quem trabalha com números e cálculos, uma dica para que o almoço do Ciro caiba no bolso. As dicas, elas se dão no sentido da pesquisa. As pessoas aí com o orçamento um pouco apertado, a gente está sendo uma série de elevações de preços, a alimentação no Estado não foge dessa regra. O importante sempre é cada vez mais você pesquisar. Entre a comodidade que é oferecida e os preços que são ofertados, você tem diferença de preços aqui que vão na casa dos 20% a 30%. Então é importante pesquisar, é importante ter prudência na hora de escolher esse produto e com isso, tentando minimamente trabalhar o seu orçamento e com o olho aqui nos preços, as pessoas possam garantir lá na frente um delicioso almoço para o Ciro. Na cidade de Santarém, Oeste e Paraense, o fim de semana foi de desfile de estudantes na abertura da Semana da Pátria. 11 escolas desfilaram. A escola de tempo integral do campo Irmã Dorothy Steng encerrou os desfiles prestando homenagem à missionária morta aos 73 anos em fevereiro de 2005. E aqui em Belém, estudantes de 42 escolas participaram de um desfile na Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias da cidade, em comemoração ao Dia da Raça, celebrado no dia 5 de setembro. A repórter Carolina Guimarães foi até lá conferir. Acompanhe. Foi no amanhecer do dia 2 de setembro que belenenses se reuniram para prestigiar os festejos do Dia da Raça, comemorado em 5 de setembro. Na ocasião, 42 escolas desfilaram pela Avenida Presidente Vargas, despertando nas pessoas um sentimento especial. O resgate é o patriotismo, porque se nós não amarmos o nosso país, algumas situações vão acontecendo e vai se desviando, vai se dando valores a outras situações que vão de contra ao patriotismo. E o patriotismo deve ser resgatado, para que as pessoas busquem os seus direitos, a sua cidadania, os seus valores. Prestigiar o desfile do Dia da Raça tinha motivos específicos. Eu vim prestigiar a minha filha, que é dos debravadores e está desfilando hoje. Por aqui, estavam também aqueles que vieram garantir a segurança das pessoas. O maior efetivo empregado é o da Companhia de Policiamento Escolar, que já está acostumado a tratar com alunos. É reforçado pelas demais unidades do CPE. São CEPA, CIPTU, BPGUARDA, BPOP. Nós já temos um treinamento específico para tratar com adolescentes. A origem da raça brasileira se deve à miscigenação de índios negros e brancos e gostaria um mês ao entrelaçamento destes com todos os imigrantes que aqui ficaram raízes, enriquecendo o solo brasileiro em todos os sentidos. Brancos, negros, pardos, ruivos, loiros, morenos, uns com cabelos lisos, outros encaracolados, cada qual com características físicas únicas e especiais, diferentes, mas iguais no brilho dos olhos e no coração guerreiro, repleto de esperanças, acreditando em uma pátria amada que não transforme a diferença em desigualdade. E você poderá assistir as matérias exibidas aqui no Jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar fundaçãonazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra em uma próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri